Bom, professoras, a pergunta é, momento do corte, hein? Pergunta é, quem emprestou o CNIL e não foi bem, ou foi o primeiro concurso, o que tem que fazer para alinhar agora os estudos? Bom, primeiro, como a Rezende falou, tirar dois, três dias para dar uma acalmada, respirar. Chora no banho. Exato, respirar, mas entender que o estudo é um hábito. Então, você tem que todo dia estudar um pouco. Isso nós até comentamos na outra sala dos professores, que nós falamos muito sobre isso. A gente começa ali, qual o problema quando a gente começa a estudar? A gente fala assim, eu comecei, por exemplo, nas férias, aí eu tenho 12 horas para estudar. E você estuda, aí flui, e de repente você fala, não consigo mais estudar amanhã. Aí depois de amanhã também não, você não consegue manter essa constância. Então, a ideia é, e aí como o professor Ricardo falou, por exemplo, ter a ideia do calendário. Então, qual o seu objetivo? Ah, eu quero estudar para passar no cargo X. Ok. Eu quero me preparar, eu quero prestar de novo, quero fazer a prova do CNIL. Ok. Então, você sabe que você tem um período. Faz ali um cronograma. O professor Ricardo dá muitas dicas em relação a isso, mas que seja um cronograma possível, que seja um cronograma viável, não adianta falar que vai estudar 12 horas por dia. Ninguém estuda 12 horas por dia, pelo menos não consegue todos os dias. Então, coloca isso para a sua realidade e não pare. Veja ali como você vai adaptar, trabalho, família e tudo isso. E claro, o que você vai ter que deixar, fazer as suas renúncias também. Porque a gente fala muito de, ah, tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio, ele é importante, mas muitas vezes você vai ter, sim, que se abdicar de muitas coisas, de abdicar de muitas coisas para manter essa rotina de estudos. Mas, gente, não abdiquem de atividade física, pelo amor de Deus, tá? Isso é muito importante, porque já vi. Não, mas meia hora por dia andando não custa nada, gente. É meia hora que o seu cérebro vai oxigenar. Tá bom já, tá bom. Faz uma corridinha com ele, um tirinho, sabe? Você e seu cachorro. O cachorro falando muito sério, gente. No podcast, eu vou cortar a Iadne dando a postagem. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu já vi muita gente surtar por causa disso. Eu conheci uma moça que tava falando que ela, em sete meses de estudo, engordou 16 quilos. Porque ficou maluca. E não passou. Não fez a nota mínima, porque ficou muito ansiosa, comeu demais e não parou pra nada. Então, eu falo, pra quê? Não adiantou do quê você fazer isso? A gente precisa equilibrar. Não adianta, assim, é equilíbrio mesmo. Pelo menos uma caminhadinha de meia hora com o cachorro, ou sem o cachorro, tá? Eu acho que é isso. E outra coisa, se alguém, se vocês já colocaram na cabeça que é o concurso que vocês querem pra vida. Porque concursos, é igual o Ricardo falou, salva vidas mesmo. Eu tenho uma história na minha família. Meu pai veio de uma família de sete irmãos e não tinham onde cair morto. Eles dormiam tudo na mesma cama, com goteira na cabeça. Então, pra ele, o concurso público era a única salvação da vida dele. E deu certo, graças a Deus, tá tudo bem. E foi uma crença que ele levou pros filhos também, né? E eu acho que se é o sonho de cada um, se não deu certo agora, vai dar depois. Quantas reprovações a gente não teve até conseguir a primeira, sabe? A vida é assim. Altos e baixos fazem parte. Então, acho que é só a gente continuar e persistir mesmo. Com consciência e com equilíbrio. E quando a gente fala de estudos, eu acho que a ideia também é entender que existem pilares inegociáveis. Então, por exemplo, atividade física é um deles. Ter as suas horas de estudo. Religião, se tiver alguma religião, por que não? Porque isso sustenta você, a sua fé, o que você se sente ali. Ah, não tenho religião. Ok. Algo que te sustente ali. Mas a questão de abdicar, eu acho que é dar cervejinha no sábado, a balada. Às vezes isso a gente tem que parar um pouquinho ali e dedicar aos estudos. Não tem jeito. E meu conselho é o processo com correção até a exaustão leva à perfeição. Esse processo jesuítico, principalmente para quem não é vocacionado para concurso, e a mensagem que eu direciono é, Rezende, nós tivemos dezenas de milhares de alunos no CNU. Isso que você falou, e é algo que a gente tem que tirar o chapéu, quando a gente apresentou a ideia de fazer um curso gratuito, alguns podem falar, mas é cruz vermelha, a empresa vai viver do que? Mas não. A gente confia tanto na qualidade do curso que nós oferecemos, que a gente tem certeza que esse aluno que fez agora o gratuito, vai perceber a importância de se preparar, a importância de ter professores que conhecem dissertames, e vai continuar estudando conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.